A campanha da Primeira Semana Nacional de Registro Civil, Registre-se, iniciou na última segunda-feira, dia 8 de maio, em todo o país, com serviços direcionados a quem não tem certidão de nascimento e segue até sexta-feira, dia 12. De acordo com o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 3 milhões de brasileiros não possuem registro de nascimento, ou seja, é como se essas pessoas não existissem para o Estado. O Maranhão é o sexto Estado do país com pessoas sem registro de nascimento e líder do ranking no Nordeste, com 4,7% da população sem documento. O IBGE estima que 1 a cada 20 maranhenses não tem nenhum tipo de documentos. Em Balsas, segundo a informação do cartório do segundo ofício, 4,81% da população não possui registro de nascimento. Sim, em Balsas a região ainda é um local que tem muitas pessoas sem registro, não é dos mais alarmantes dentro do Estado do Maranhão, mas continua com esse alerta desse subregistro. Até porque qualquer pessoa sem o seu registro de nascimento é um Estado de alerta. O Poder Judiciário do Maranhão iniciou também na segunda-feira a campanha Eu Existo, Eu Mereço Meu Registro. Ação direcionada à população mais vulnerável e menos favorecida, com o intuito de garantir a certidão de nascimento e melhorar os índices de combate ao subregistro. Em Balsas, as ações Registre-se iniciaram na unidade prisional de ressocialização de Balsas, onde foram assistidos sete internos e, após a abertura, foram feitos atendimentos no Lá São Vicente de Paulo, Casa de Acolhimento de Idosos. Lá foram prestados serviços de certidão de nascimento e até de casamento, facilitando para que o idoso tenha acesso aos benefícios sociais e previdenciários. A Semana Nacional do Registro Civil é uma semana que foi implantada pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a ARPEN Brasil e que conta com o apoio de todos os tribunais de justiça do Brasil, bem como também registradores e órgãos parceiros, como Ministério Público e Defensoria Pública, bem como instituições, comunidades prisionais, como lar de idosos, como casas de acolhimento de crianças, exatamente, que trabalham também com populações socialmente vulneráveis. O objetivo dessa campanha nacional é exatamente erradicar o subregistro e ampliar, facilitar o acesso à documentação básica civil de todas as pessoas, principalmente daquela população que é socialmente vulnerável. Aí nós incluímos a população indígena, a população ribeirinha, a população em situação de rua, a população carcerária e a população que está, evidentemente, abrigada por algum motivo, seja criança, adolescente ou idosos. É a partir do registro de nascimento que se tem outros documentos. A Semana Nacional do Registro Civil é essencial para assegurar que aqueles que se encontram sem documentação possam regularizar a sua situação e desfrutar plenamente dos seus direitos como cidadãos. A falta de documentos básicos, como a certidão de nascimento, dificulta o acesso a vários serviços e benefícios proporcionados pelo governo, como Bolsa Família, não pode fazer a matrícula, não tem acesso ao emprego, tem dificuldade de emprego, do trabalho, de montar um negócio, de ter uma casa, ou seja, é um cidadão. Ele existe, mas não consegue exercer a cidadania plena. Tanto a pessoa como o próprio município tendem muito a perder, porque são pessoas que legalmente, para toda a infraestrutura, não existem. Então são números que deixam de vir para a arrecadação do município, seja de fundo de participação do município, fundo de educação, todos esses fundos deixam de vir, por quê? Porque aquela pessoa que não tem o registro não é contabilizada naquela população do município. E para o próprio cidadão, que deixa de ter acesso à saúde básica, à educação, todos os benefícios que o município, que o SUS, que o próprio ente federativo, deixa de oferecer. Como continuidade das ações do registro, estará previsto para acontecer na última semana de maio, dia 26, um mutirão na Defensoria Pública, visando ao acolhimento de pedidos de registros tardios, pessoas que nunca tiraram ou que perderam esse documento, seja certidão de nascimento, casamento ou de óbito. É uma continuidade à semana do registro civil.